Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, sempre com receitas gostosas pra você, pra sua família, pros seus amigos. E hoje, receitas portuguesas da melhor qualidade. Fabi, bom dia. E Edu, tudo bem? Vamos chegar aqui perto pra ver, ó. Só tem coisa gostosa. Nossa. Aquela sobremesa ali é o leite creme, certo, Mauro? É, leite creme. Ali tem um arroz que você vai fazer. Arroz de mariscos. Arroz de mariscos, mas tem camarão também. Sim, sim. Mariscos em Portugal simboliza mais frutos do mar. Frutos do mar. E aqui, dentro do pão, tem... Uma assorda. Uma assorda. Assorda. Assorda de bacalhau. Foi aquela encomenda que eu te pedi. É, isso. E o bacalhau, né? E o próprio bacalhau. Muito bom. Ó, Mauro Fernandes tá aqui comigo. Amigo, Mauro, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Mauro é craque, um cara muito gente fina. Tome o meu lugar, que hoje eu tô aqui só pra te auxiliar. Bom, vamos começar pelo... O Mauro faz receitas portuguesas da melhor qualidade. Você vai aprender hoje prato doce, salgado. E, Mauro, aquele prato, testa só pra... Antes de começar, só pra falar. O da assorda, não da... Foi assorda, né? Amigas. Amiga, amiga? É, amigas e assorda. A amiga de... Com bacalhau, Fabi, que eu pedi, foi coisas que eu vi muito lá em Portugal, o prato feito com os migas, que são os pedaços do pão, não é? Sim, sim, os pedaços do pão. Pra aproveitar mais. Seja ele cru. É, tudo isso é aproveitamento, né? Como a roupa velha, que eles fazem o bacalhau depois pro outro dia, depois o bacalhau que sobra. Vale muito a pena isso, né? Sim, sim, com certeza. Muita gente me pede, ah, o melhor aproveitamento da comida, e a gente sempre tenta aqui dar essas dicas, e os portugueses fazem isso muito bem, né? Faz, tá. Porque com pedaços de pão você dá um rendimento ao bacalhau e outros frutos do mar, enfim. Sim, outros mariscos também. E fica uma delícia, né? Vamos começar, então, pela sobremesa hoje. Vamos lá. Vamos começar pelo contrário, exatamente. Quanto que você colocou de leite aqui? Eu coloquei duas xícaras de leite, tá? Daí você dividiu. Eu vou colocar, dividi um pouquinho, porque eu vou fazer em duas etapas. Normalmente, essa receita, as pessoas colocam tudo junto, né? E eu vou só mudar essa técnica, fazer em duas partes, pra depois juntar. Fica mais gostoso, assim. Fica, fica mais saboroso. Então eu vou colocar o leite e o açúcar pra ferver. Não muito açúcar, tá? Uma colher só. Uma colher de sopa de açúcar. Isso, não muito, porque depois ele vai levar o... Aqui, ó. Ele vai levar... Esse daqui, tá bom? Tá ótimo. Então, uma xícara de leite tá fervendo, a outra tá guardada aqui. Isso, essa outra eu já vou pegar aqui e vou misturar. O total da receita é uma xícara ou duas? Duas xícaras. Duas xícaras, tá? Eu já vou misturar aqui. Aí, então aqui, uma xícara de leite, mais ou menos, com açúcar. Uma colher de sopa de açúcar. Aí eu vou colocar uma casquinha de limão. Casca de meio limão. Só pra... Pra dar um sabor. Só pra dar um saborzinho. Aí eu vou misturar aqui a farinha. Duas colheres de farinha junto com leite. E aí, gema de ovo. Gema de ovo. É gema de um ovo? Dois ovos. Dois ovos. Então, aqui, Fabiola, que interessante. Lembra um pouco o nosso pudim de leite. Sim. Só que é o seguinte, aqui tem o leite com o limão e o açúcar. Certo. Aqui, a parte, o Mauro faz metade do leite, né? É, um pouco. Não precisa ser metade. Um pouco do leite. Um pouco só. Pra diluir. Pra ir diluindo. Farinha de trigo e gema de ovo. Gema de ovo. A parte. Você faz isso que é pra ela não cozinhar de uma vez lá. Exatamente. Por isso que você falou que dá a diferença. Sim, sim. Dá a diferença no resultado. Você precisa do foezinho, que é o foezinho aqui, ó. Vou fazer com o foezinho. E daí você faz a parte. Você tá aprendendo. Culinária portuguesa da melhor qualidade. O Mauro tem um buffet incrível que eu conheci lá no... Na Casa de Portugal. Casa de Portugal. Um beijo a todos lá. Casa de Portugal. Casa de Portugal. Aqui em São Paulo. Um lugar maravilhoso, né? Lá na Liberdade. Sim, sim. Aliás, ó. Eu ganhei lá uma honraria. Eu já tinha recebido o título de embaixador do turismo lá de Portugal. E eu agradeço a todos. do consulado português, enfim, de todos os ministros portugueses. Tive a honra de conhecer presidentes portugueses também, ó. Essa daqui é lá da Casa de Portugal. É a medalha comendador Pereira Queiroz, certo? E um beijo especial ao nosso querido Paulo Machado, que é um cara que... Paulo Machado. Paulo Machado é um cara que... Olha, se tem um cara que representa Portugal. Com certeza, né? Pra todas as pessoas. Não é, Fabi? É o Paulo Machado. Quantas equipes que ele leva daqui do Brasil... Tudo. Pra divulgar, né? A cultura portuguesa. Tudo. Olha, o turismo de Portugal... Portugal, se eu posso dar minha opinião, é uma coisa antes do Paulo Machado, com todo de mostrar Portugal e influenciar brasileiros irem pra lá e também mostrar o Portugal pros brasileiros, não é? Sim, sim, com certeza. Portugal hoje é... Incrível. É incrível, né? É praticamente a capital da Europa hoje. É demais. O turismo, né? É, é muito bacana. O turismo, com certeza. Tá baixinho aqui. Tá baixinho, né? É isso, né? Tá bem, isso. Ferveu. Ele ferveu, agora eu vou misturando aos poucos esse aqui. Esse truque é legal, né, Mauro? Edu, você falou que parece o nosso pudim de leite, certo? Parece. Paulo, poderia ser feito com o leite condensado? Ou não? O que você acha, Mauro? Não, não. Não? Não, não. Não, não. Aí já foge completamente a... Fabi, é receita tradicional... De um século, né, Edu? Essa receita é antiga, não é? É bem antiga. É bem antiga. É bem antiga, Fabi. Tá descoberta do Brasil e a gente vai mudar agora, né? Tem algumas receitas de leite creme. Que as pessoas também colocam um pouquinho de essência de baunilha, né? Mas a receita original não leva. Ele tem que cozinhar um pouco por causa da gema, né? Que ela entrou... Perfeito. Depois. Ó. Ali vai mexendo. Olha que bacana. Essa é a receita do leite creme tradicional portuguesa. Eu fiz ele primeiro, que é pra ele esfriar depois. Perfeito. Esse aqui você já usou tudo, né? Esse aqui já usei tudo. Eu posso ir limpando pra você? Pode, pode. Aqui você não vai usar mais nada, né? Aqui tu vai usar ou não? Pode pôr aqui. Tá, pode. Vou pegar esse aqui. Pode tirar. Eu vou te limpando aí. Aí então você viu. A fase principal ou o truque dessa receita que o Mauro falou... Você pode fazer pra 10 taz, pra 20 taz, pra quanto você quiser. Eu tenho mais dificuldade de fazer pouca, né? É, né? E fazer pouca é que é mais complicado. O Mauro diminuiu a receita. Ele faz receita pra 100, pra 200... Nossa, pra mil, mil e quinhentos... É mesmo? É. É no panelão grande, né? Ah, sim. Aqui é pra um casal. Se você quiser fazer, por exemplo, lá, tem duas xícaras de leite. Você quer fazer a receita, por exemplo, com um litro de leite? Pode fazer a mesma receita. Sim, sim, claro. É só duplicar, triplicar, não tem problema algum. Aqui, deixamos aqui. Essa receita, nós vamos deixar esfriar. Esfriar. Forma um creminho, ó. Né? Exatamente. Depois nós vamos colocar um açúcar, polvilhar um açúcar. Agora, nós vamos começar a fazer o arroz... Arroz e marisco. Qual que você quer? Essa daí? Essa aqui, que é maior. Tá perfeito. Eu vou te dar uma espátula. Pra você mexer nessa panela aí, ó. Aí, aqui está. Quer qual? Quer aquela lá? Esse aqui. Quer esse daqui? Pode ser? Pode ser. Ó, tá na mão já. Tá ótimo, obrigado. Esse daqui aqui e uma espátula pra você. Esse prato, quem quiser variar, fazer, né, Fabi? Pode tirar um ingrediente ou outro que não tem, que não gosta. Esse pode trocar, Fabi. Esse pode. Tá bom. O que vai bem aqui também é lagostim, vai bem, tá? O polvo, né? Polvo também. Todos os frutos do mar, né? Esse prato é mais ou menos, vai, mal comparando, pra quem tá acostumado a fazer o risoto italiano... Sim. Um prato português com arroz. É isso. Só que ele é um pouquinho mais malandrinho, que nós chamamos. Malandrinho, malandrinho. É com bastante caldo, né? Eu já fiz o caldo e já trouxe pronto, né? Perfeito. Aqui no caldo, o que que tem? Alho, cebola, salsão e azeite. É um passo de legumes, né? É. É. Cebola. Isso. Cebola, alho, salsão. Olha que beleza, ó. E a casca dos camarões, né? Casca do camarão, ó. Pra dar essa cor, ó. Aí depois que ele ficou pronto, você pode usá-lo assim, simplesmente com ar. Ou então... Pra dar sabor, né? Pra dar sabor. Ou então bater no liquidificador mesmo, né? Perfeito. Pra depois usar. Aqui você vai usar azeite? Vou usar azeite aqui. Quanto você quer? Ah, pode pôr uma dose generosa aí de azeite. O bom da culinária portuguesa é que você pode pôr azeite, né? Pode pôr azeite. Tá bom. Tá ótimo. Perfeito. Tá ótimo. Então azeite. Eu vou pôr um pouquinho de cebola. Cebola. Um pouquinho só de cebola. Uma colher de sopa. É. Não é muito. Não. Uma colher de sopa de cebola. Vou roubar um alhinho desse prato. Um pouquinho de alho. Um dentinho de alho. É isso. O malandrinho. O que quer dizer o malandrinho? O malandrinho é o... O malandrinho é o bacalhau. É ele molhadinho. Ele molhadinho. Exato. Malandrinho, viu? Aí então tem um pouquinho do alho, um pouquinho da cebola. Isso. Esse é então... Vou colocar um pouquinho de sal. Já põe agora. Não, depois. Já vou pôr depois. Quer pôr depois? Vou pôr os frutos depois. Vou começar pelas lulas. A lula. Elas são um pouquinho mais duras. Quer pôr tudo? Pode pôr tudo, viu? Pode pôr. Pode pôr. Pode que daí vai ficar bonito na panela. Pode pôr tudo. Fica gostoso. Então lula primeiro. As lulas, que elas são mais rígidas, né? É. A capinha da lula. Não tem problema nenhum, né? Não. Se tiver a capinha da lula, tira. Não tem problema. Aí vai entrar também. Aí vou colocar os mariscos, né? Marisco sem a casca. Sem casca. Marisco macho e fêmea, ó Fabi. Ó. É. A fêmea é a laranja, certo? Certo. E o macho é o marronzinho. Agora eu vou esperar um pouquinho, porque a diferença deles é muito grande, né? Para o camarão. Sim. Esse é pequeno. E o peixe. E o peixe. O arroz, ele vai junto aqui e vai cozinhando. É. O arroz eu inicio ele à parte. Ah, tá. Vou iniciar separado o arroz. Quer que eu puxe para cá? Quer fazer aqui? Pode ser. Aí então o arroz aqui no meio, ó. Isso. Você vai colocar cebola e alho do mesmo jeito? Eu vou usar esse caldo que vai sobrar daqui. Ah, o fundinho. O fundinho. Ah, então perfeito. Não precisa colocar azeite, não precisa colocar nada. Por enquanto não. Tá. Ali você dá uma passadinha nele. Separa então. Aqui eu vou deixar, eu vou reservar. Vou dar uma passada nele, dar uma fritada nele e depois eu reservo. Aí eu inicio com o mesmo caldo, o arroz. Para não errar então. Porque muita gente vai e deixa muito tempo. E daí fica duro a lula, fica duro o camarão. Desse jeito você não corre o risco fazendo em casa. Certo? Certo. E Mauro, você faz aquilo que eu vi lá na Casa de Portugal, você faz para evento, para um monte de casamento? Faço, faço. Nós temos o nosso forte lá são eventos, né? Nós temos sete salões lá dentro. Muito bacana. Tem salão de 120 a 1.500 pessoas. É muito legal. 120 a 1.000? 1.500 pessoas. 1.500? Então dá para fazer... Temos sete salões lá. Dá para fazer casamento, fazer bem-feitos, dá para fazer tudo. Tudo, tudo. Aniversário. Aniversário. E toda quinta vocês estão lá. Toda quinta. O almoço da quinta, as pessoas têm que ser convidadas por alguém de lá ou não? É, normalmente são convidadas, né? Normalmente convidadas. Se a pessoa que já conhece, pode ir, não precisa. Pode ir, não tem problema. Vale muito a pena. E o prédio lá da Casa de Portugal é muito lindo. Ela tem 87 anos. É muito bonito. 87 anos. É muito bonito. Aquele almoço já existe há quase 70 anos. 70 anos? Não sou eu que faço há 70 anos, né? Se não, a gente ia dizer que você está muito bem conservado, né? É, até que não seria mal. Ah, que bacana. Deixa ele perder um pouco dessa... Aqui é só deixar um pouquinho. É, só um pouquinho. Agora eu já vou entrar com o peixe. Aí, peixe, qual que a pessoa pode usar? Esse aqui é cação, né? Cação, cação, caçonete. Mas aí você pode usar, é. Mas tem um tipo de peixe... Um peixe, um peixe que não vai alterar o sabor, né? Não um peixe muito forte. Não muito forte, tipo um salmão, né? Um sabor muito... Isso, exatamente. Pode trocar, daí você não... Vou colocar um pouquinho de sal. Aqui, ó. Um pouquinho de sal. Isso. Então entrou aqui a lula. Você está acompanhando o arroz. De marisco, né? Arroz de marisco. Arroz de marisco, mas que tem o marisco, lula e camarão. Camarão. Aí entrou o peixe agora. Normalmente também, nesse prato vai muito bem um pouco do polvo, né? Do polvo, quem quiser colocar. Quem quiser pôr polvo. Lagostim, né? Pode colocar também. Pimenta, vai? Pimenta, um pouquinho. Um pouquinho de pimenta. Então entrou um pouquinho de sal e agora um pouquinho de pimenta. Aí, deixa nessa panela e você vai separar. Você quer um pote para você separar tudo? O que você quer? Quero, acho que pode ser aqui, né? Pode? Quer pegar aqui, ó. Quer pôr aqui, ó? Ah, isso ótimo. Melhor. Deixa eu te dar uma dessas aqui, ó. É melhor, é mais prático. Aqui, ó. Aí você tira. Então agora nesse ponto... É porque esse aqui, ele solta muita água. Quer uma conchinha para pegar? Ele solta muita água. Aí você vai pegando e vai tirando, então. Todo aquele... Ó, o camarão. Vou fazer assim, eu vou jogar já direto. E daí o líquido você vai aproveitar depois. É, o líquido... Porque eu vou passar o outro camarão maior aqui. Ah, tá. Perfeito. Quero tirar essa água toda para não atrapalhar a fritura do camarão. O camarão. O camarão você vai pôr agora também? Eu vou colocar agora só para dar uma... Porque ele, na verdade, ele vai para decorar depois, né? Quer um pouquinho de azeite? Isso, isso. Só um pouquinho de azeite, ó. Aqui a gente pode começar a fazer o arroz, né? Podemos. Podemos começar. Ó, tá quente aqui já. Fazer um fundinho para ele também. É... Um pouquinho de azeite? Isso. Um pouquinho de azeite aqui. No fundo de uma panela. Tá quente já, tá? A panela tá quente já. É, pouquinho só de alho, porque já foi alho ali, né? Então vai pôr um pouquinho de alho em tudo. Não exagerar. Mas é pouco, ó. Muito pouco. Uma colher de sopa de cebola. É, muito pouquinho. Um pouquinho de sal. E um dentinho de alho. Aí, aqui você deu uma refogadinha. Isso. Não deixa fritar muito. Não, não, não. Não, ele não. Só começou a ficar transparente. Começou a ficar transparente e põe o arroz, certo? O arroz. Aí o arroz tem um tipo específico para usar ou pode ser qualquer arroz? Não, não tem, não tem. Eu, no caso aqui, estou usando um parabolizado. Parabolizado. Mas não precisa ser o parabolizado. Eu uso ele parabolizado porque quando você faz muitas quantidades, ele é mais prático, né? Posso virar o teu camarão aqui? Isso, por favor. Vou te ajudando aqui. Tá. Aí, camarão que vai entrar nesse prazo também. É, tem um truquezinho também que você pode usar nesse camarão quando ele é grande. Colocar um palitinho no meio para ele não dobrar, né? Não virar tanto. E depois tirar. Não virar tanto. Depois tira, é isso. Você quer tirar o palitinho, tá, Fabi? Se fizer, para ele não envergar lá, tem que ser tira. E quem quiser fazer com o pequenininho, esse pode, né? Esse pode. Mas tem que tirar, pelo amor de Deus. Tira o palito. Tem que tirar o palito. Não, mas quem quiser fazer com o camarão menorzinho também, sem problema, né? Ah, também, também. Esse aqui é mais para decorar o prato. Aí, ó. É o caldo, né? O caldo. Estou ligando só o caldo para você. Aqui deu essa fritada, entra o... Já entra o arroz. Entra o arroz. O arroz, mais ou menos, uma xícara cheia. Uma xícara, é. Uma xícara e meia. Uma xícara e meia de arroz parboilizado. Ali do lado está o camarão e os sucos do mar feiçudo à parte. Esse truque que o Mauro está falando é legal para não errar o tempo, o ponto de cada um deles. Agora que está tranquilo, Denis, posso passar aqui todos os dados do Mauro? Tem bastante problema pela frente. Não precisa ficar preocupado, não. Estou passando agora que é para fazer a sua propaganda direito. Está bom, está bom. Obrigado. O site lá é www.omarquês.com.br. O Instagram, arroba, omarquêsbufê, com dois Fs. O Facebook, omarquêsbufê. E o telefone é 11, São Paulo. Está entrando tudo lá o Facebook. Entrou agora. O telefone é 11, 3207. Está aí na tela, 6512. É isso mesmo. Esse bufê do Mauro tem desde 1995, não é? Sim, desde 1995. Desde 1995, exato. Quer dizer, a nossa culinária é uma culinária internacional. Você faz comida... Com ênfase na culinária portuguesa. Aqui é onde você nasceu, né? Exatamente. Mas pode se fazer, você faz outros pratos também. Sim, sim, claro. O Mauro faz de tudo. Aqui, ó, deu aquela fritadinha. Isso. Qual que é o truque desse arroz aqui? Agora pode já começar a colocar o caldo. O caldo daqui, ó. O caldo daqui, isso. Então aqui tem, se você quiser fazer o caldo igual o do Mauro, aqui tem, deu uma empinadinha ali, eu vou acertar ele ali. O caldo aqui tem camarão, casca de camarão, né, que você falou que você falou. Casca de camarão, alho, cebola, um fio de azeite, salsão. Salsão, azeite, sal, pimenta. Ó que beleza. Fica bonito isso daqui, hein? Fica. Ele fica mais escuro, mas tem um sabor isso daqui, né? Isso faz a diferença, não é, Mauro? Com certeza. Eu vou colocar um pouquinho de colorau picante aqui, tá? Colorau picante. É. É o colorau... É, o colorau... É esse... É o colorau espanhol, feito de pimentos, né? Pimentão, né? É, agora o colorau tem que se tomar um certo cuidado, porque nem todas as marcas são iguais. Por exemplo, tem uns picantes que são absurdamente picantes, né? Então, tomar cuidado. Então, o ideal é experimentar, né? Posso, na verdade, esse daqui, ó, até liguei? Esse daqui já pode estar. Do camarão, né? O camarão já tá bom. O camarão vai pra lá também, não? Não. Não? O camarão eu vou deixar separado. Tá desligado já. Tá desligado, né? Posso colocar aqui o camarão, né? Aí eu tiro pra você. Tiro. Tem que eu tiro? Ó, então o camarão separa. Os frutos do mar separa. Se você coloca agora, os frutos do mar podem ficar meio moles. Exato. Muxo ou emborrachudo algum, né? Sim, sim. Camarão, principalmente. Pode ficar... Então, tenha um pouquinho de paciência e você coloca depois. Coloca depois. Não se preocupe. Podemos fazer agora, começar a fazer, enquanto vai fazendo aqui. Podemos fazer o bacalhau? Qual que... Eu acho que as migas. As migas? Vamos fazer a miga. Pode ser? Você quer fazer nessa panela ou quer uma outra? Não, eu quero... Aproveitar o fundinho. Eu vou colocar um pouquinho de... Vou... Eu tenho um bacalhau aqui. Eu tenho um bacalhau aqui já em lascas. Tá. Né? Que eu vou dar uma fervura nele. O bacalhau é importante sempre respeitar as... As fibras dele, porque ele tem muito pouca gordura nas fibras. Sim. Então, qualquer procedimento que você vai fazer, seja o cozimento, seja assado, sempre pouco, né? Se ele for assado, por exemplo, na brasa, fazer como uma picanha com fogo bem alto, né? Pincelar de azeite. Pra ele ficar suculento por dentro, né? Sim. E respeitando também na de salga dele... A de salga é que é o mais importante do bacalhau. Sempre no frio, né? Sempre no frio. É, na geladeira, água gelada, gelada. Nunca fora, porque... Nunca esquecer que ele é um peixe, né? Ele fica... Peixe de água fria, né? Exato. Ele fica... Quando a pessoa tira e faz fora esse processo, ele fica rançoso, né? Não fica legal, né? Ele pega cheiro, ele pega cheiro. Não é legal, né? Não, não. Não é legal. Vou juntar agora os... O que você quer? Aqui? Isso. Então, só agora, ó, Fabi, e você de casa, pra você não errar, só agora, depois já tá praticamente bem cozido, né? O arroz, quase no ponto, volta, os frutos do mar, ó. Aí também dá um acabamento também agora nos frutos do mar. Que eles não ficaram de todo ainda. É, aquela parte inicial que você fez foi só um pouquinho, você deu uma douradinha nele. Só uma douradinha, só pra aproveitar mais o sabor de cada produto. Se você cozinha ele separado, você vai acabar perdendo aquela água, aquele sabor, né? Ali naquela água que você tá colocando, você vai colocar, então? Ó, o cozimento do bacalhau é muito importante também. Você não pode colocar o bacalhau na água e deixar ele fervendo, porque ele vai acabar perdendo toda a gordura dele. O certo mesmo é até você pegar essa água fervendo, colocar aqui e deixar uns 20 minutos. Ah, legal. Como nós não temos tempo pra isso, eu vou deixar só um pouquinho lá e já tiro. Porque o bacalhau, ele nunca é cru, né? Ele nunca vai ser cru. Legal essa ideia, hein, Fabi? Aham. Ele nunca vai ser cru, o bacalhau. Sashimi de bacalhau. É. É um pouco tempo ali. Eu achei muito legal aquela sua dica de colocar água quente. Água quente nele. E deixar. Abafa, deixa uns 15 minutos. Muito legal. Tá pronto. Aqui praticamente já tá quase no jeito. Aqui, aqui já tá. Já tá no ponto. Ó, é pouquinho. Agora eu vou tirar. Eu vou tirar e vou aproveitar essa mesma água. Água que tem sabor. O que você precisa? Uma... Ah, que é aqui, ó. Uma espumadeira? Uma espumadeira, é. Aqui. E ó, essa água já não é mais uma água. É uma água... Vou colocar um pouquinho de azeite. É uma água de bacalhau, né? É uma água de bacalhau. Que é agora? Pode pôr. Agora nós já vamos utilizar essa água pra demolhar o... Tá ótimo. Pra demolhar o... O pão. O pão é o seguinte. É... Eu vi pães portugueses que são muito simples de fazer, né? É... E muito gostosos. Aqueles pães com receita antiga. Farinha. Ah... Farinha praticamente. Às vezes, às vezes. É... Farinha, água, né? Água e sal. Sal. Alguns fermento, outros nem fermento. Vai. O bolo do caco, que é uma delícia mesmo. O bolo do caco, que é lá de... Feito na pedra do caco, né? Pega a pedra vulcânica lá na Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. Ali, essa... Agora esse aqui eu vou desligar. Perfeito. Aqui, esse primeiro. E vou colocar o pão aí. Ó, o pão é o seguinte. Aqui você tá usando... Pode ser pão italiano, por exemplo? Pode ser pão italiano, pão. É assim. Eu tô usando ele assim, porque eu vou colocar esse preparado dentro da casca do pão. Então eu tirei, né? Eu falo. A gente tá fazendo receita portuguesa, mas pode ser... Foi só encontrar? Não, pode ser um pão francês. Pode ser pão francês. O importante é tirar a casca, usar só o miolo, é isso? Não, é isso. Só uso o miolo. Só uso o miolo. Eu vou usar a casca só pra colocar. Tá. Uma forma de... Agora, se você for fazer pão francês, eu uso o miolo, né? Você pode pegar esse pão italiano, fatiar, coloca num prato e joga essa água no miolo dele. Tá. E depois você tira a casca e vai utilizar como eu vou fazer aqui agora. Tá. Esse tipo de receita é uma receita que eu adoro, ó. Pra você fazer, e muita gente pediu pra mim, receita com reaproveitamento. Olha que legal. Pra você fazer com o pão francês de ontem, que tem aí na sua casa, não é, Mauro? Sim, com certeza. Isso aqui é, assim, é muito usado em Portugal. É bem tradicional, né? Com tudo, né? Sim, sim. Aí aqui você vai tirando a bordinha aqui, ó. Pode dar umas mexidinhas, né, de leve. Claro, claro. Não tem problema. Aqui quanto tempo deixa? Ela vai absorvendo o sabor, não é? Isso, isso. Olha que legal. Agora eu vou puxar uma... Mais uma fritura aqui. O que você precisa? Uma outra frigideira? Uma outra frigideira. Essa tá boa ou quer uma menor? É, pode ser uma menor. Uma menor? Vai ser muito grande. O que você precisa? Eu vou... Bem pequenininha, assim? Ou maior? Um pouquinho maior, porque eu vou misturar isso aqui. Eu acho que é melhor usar essa mesmo. É? Eu acho uma pra você. Acha? Tá. Ó, vê se essa tá boa. Tá ótimo. Menor, ó. Tá ótimo. Tem média ainda. Tá bom. Ó, esse daqui é um truque que você pode usar na sua casa pra tanta coisa que a gente não faz, não é, Mauro? Esse daqui de você ter e utilizar o pão do dia anterior, né? Sim, sim. Tanta gente joga fora. Não pode. Isso daqui, em casa a gente não joga nada fora. Alguma utilização a gente dá. Deixa eu baixar um pouquinho. Baixo. Aqui, ó. Já tá quase no jeito, né? Isso, já tá quase bom. Bem baixinho. Vou baixar, deixar aqui, ó. Pronto. Isso. Aqui. Tá bem baixinho, tá? Vou pôr um pouquinho de azeite aqui. Azeite. Mesmo procedimento. Azeite. Quer que eu ligue aqui? Quer. Esse daqui acho que não... Liguei já? Não. Liguei não. Aí tá ligado. Esse aqui é que vai um pouquinho mais caprichado de alho, tá? Uns dois dentinhos? É. Uns três dentes. Três dentes de alho e uma colher de sopa de cebola. Isso. É quase a mesma quantidade de cebola e alho aqui. Exato. Né? Me fala o quanto que eu ponho, tá? Aqui esse bico dosador cai tão devagar, né? Fala aí. É. É pouquinho, não é? É um pouquinho. É. Sabe um prato que é... Aquele... A sopa da pedra é... A sopa da pedra, né? A sopa da pedra é espetacular a história. Aí mais um pouquinho? Tá. Tá bom? Tá bom. Levar um pouquinho de colorau. Um pouquinho de colorau. Então aqui tem azeite, mais ou menos... Cebola, alho. Três dentes de alho, né? Três dentes de alho. A mesma quantidade, mais ou menos... Duas colheres de sopa de cebola. Juntas ali. O que você precisa? Vou só escorrer um pouquinho dessa... Ah, eu escorro ali pra você. Dessa água. Quer que eu escorra? É, mas eu quero... Aproveitar. Aproveitar aqui. Olha que bacana. O... O bacalhau que a gente fez, você aproveitou a água pra dar sabor, certo? Certo. Aí... Posso tirar só o líquido? Pode, pode. Ó. O que você vai fazer com esse líquido aqui? Esse líquido eu vou... Eu vou talvez no final, se precisar amolecer um pouquinho a massa, eu vou utilizar. Ah, aproveita. Olha aí, ó. Até o líquido aqui aproveita, ó. É. Tá bom? Tá ótimo. Agora esse já pode ir pra lá. Olha que bacana. Aqui estão... Aqui, olha. É o miolo do pão. Olha que receita legal. Muita gente pede aproveitamento. Para de fazer o que você tá fazendo, ó. É o miolo de pão com o sabor do bacalhau, porque a gente cozinhou aqui, não é, Mauro? Cozinhou o bacalhau aí. Põe pra cá? Exatamente. Olha que bacana. Vai pra cá. Isso aqui é demais. Fica super saboroso. Você vai fazer em casa, né? E vai surpreender. Todo mundo vai adorar. Você que tá curioso pra experimentar, ó. Fica um creminho, né? Fica bonito, né, Fabi? Fica. E assim, o aroma aqui tá incrível. Parabéns, viu? Porque o pão, ele absorve bem o sabor, né? É. O tempero que você coloca, ele acaba... Fica uns pedacinhos, né? Você vai falar, pô, mas é pão, é pão. E é gostoso. Demais. É como a alheira, né? A alheira. A alheira. Ninguém, só a pessoa que sabe que a alheira é feita, a base dela é com o pão, né? O miolo também, né? O miolo do pão. Exatamente. E agora ele vai acabar... O próprio cozimento dele acaba. O próprio cozimento agora ele acaba. Perfeito. Olha, ele ficou bem molhadinho. Ficou bem molhadinho, ó. É esse que nós chamamos do malandrinho. Malandrinho, ó. Tá bem malandrinho, ó. Ah, por isso que ele é malandrinho. Agora vamos pro bacalhau. Bacalhau do Marquês. Bacalhau do Marquês. Quer dizer, lagareiro, né? Ali... Ah, é, do lagareiro. Ali o que a gente vai finalizar ele? Ali, depois eu vou colocar, vou colocar ali na casca do pão. Ah, perfeito. Deixa pra gente finalizar depois, então. Finaliza depois juntos. Vamos finalizar todos de uma vez. O arroz todos de uma vez, pode ser? Pode ser. Agora o que você precisa? Vou fazer o bacalhau. Vou dar uma puxadinha nesse alho. Você quer aquela frigideira maior? Ah, eu... A cebola e a batata eu já coloquei no forno, tá? Tá. Porque ela demora muito. Ah, perfeito. Eu pego aqui. Já tá pronta. Não precisa pegar agora. Não? Ah, então tá. Vamos adiantar aqui primeiro, ainda vou grelhar o bacalhau. Você quer uma... Quer panela assim? Qual que você quer? Ou essa? É uma frigideira. Frigideira? Tá, essa daqui. Vamos pra cá. Aí essa daqui eu ponho pra cá. Não se pergunte não. Beleza. Aí aqui pra cá. Um azeitinho pra variar. Um azeite pra gente começar. Quer mais forte o fogo ou mais fraco? É, pode deixar. Então aqui a gente vai fazer agora o bacalhau. O bacalhau. Eu vou começar... Me fala o quanto, tá? Dourando. Qual o tipo de bacalhau é esse? Porque depois vai pôr bastante. É um bacalhau lagareiro. Lagareiro. Lagareiro é um bacalhau que vai muito azeite. Ele pode variar muito as guarnições. É que ele vai muito azeite. Lagareiro é que ele era feito no lagar, onde era prensado as azeitonas. O azeite, né? O lagar, lá em Portugal, até tem uma questão interessante e elogiando o azeite português, a última vez que eu fui gravar lá, muita gente fala, eu fiz várias aulas sobre azeite, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, Mauro, que eu aprendi lá em Portugal é a colheita, o que determinava muito a qualidade do azeite, principalmente português, era o intervalo entre a colheita e a prensa no lagar. É onde define a acidez. A acidez. E daí muita gente fala outras coisas e tal. E eu vi o quê? Porque, por acaso, eram grandes tratores altos para tirar as azeitonas antes da prensagem e furou um pneu de um trator. E eu vi os portugueses desesperados para trocar logo o trator tal, trocar o pneu. Sabe o que fizeram? Encostaram aquele trator, colocaram outro trator. Aí eu falei, nossa, mas por que vocês ficaram tão preocupados? Por causa do tempo entre a colheita e a colheita. Não pode perder esse tempo. E nós fomos lá para esse lagar à noite, é interessante. Daí tem a primeira prensagem da azeitona, a frio, e eles me explicaram que aquela correria era por conta das azeitonas. Não era com a preocupação com o trator, com nada. Ali é onde... Determinar a qualidade, né? A qualidade, exatamente. Então aqui a gente tem pimentão. Vou dar só uma passadinha nesse pimentão, já vou tirar. Tá. Dourar o alho também. Eu seguro para você aqui, que ela fica vibrando. Então aqui tem os alhos, três dentinhos de alho mais ou menos. Três dentinhos de alho. Filetado. Filetados. E o pimentão. E o pimentão. O pimentão é só para dar sabor aqui? É, para dar o sabor, para decorar também. Perfeito. Tem gente que não gosta, ele não vai no... Vai ter frio no sabor. Ele vai separado no prato. Não, não interfere, porque ele vai separado, então quem não gosta já deixa separado. Dá só essa fritadinha inicial nele. Só a fritadinha. No pimentão eu vou dar uma fritadinha menor nele, né? Já tira daí. Já tira. Aí vou deixar dourar esse alho. Perfeito. Aqui, olha, o arroz já está pronto aqui. Ah, o... Para a sorda também já está pronta. A sorda também já está pronta. E o leite creme também. A gente vai finalizar tudo. Leite creme também. Acompanhe o final que você vai se surpreender com a arrumação dos pratos também, que é incrível, não é? Aí, deu essa fritadinha, o pimentão a gente tira, ó. É, o pimentão já vou tirar. Ó, o pimentão tira e deixa só... Só o alho, deixar ele pegar uma corzinha. Depois reserva também. Agora eu vou grelhar o bacalhau. O bacalhau pode ser feito numa grelha ou então numa frigideira. Quer outra frigideira? Ah, você quer uma frigideira... Não precisa ser muito grande. Assim? Ó, ótimo. É? Ótimo. Porque daí ela fica bacana. Ela fica bacana, é. Fica... Azeite? Mais grelhado. Azeite. Um pouquinho só de azeite, não muito. Isso. Só um pouquinho, tá bom. Agora o que eu vou fazer? Eu vou... Aposta de... Essa aqui você vai fazer com aposta. Eu vou fazer com aposta. Então, aposta... Eu vou passar uma camada muito fininha de farinha. Perfeito. Bem fininha, mas pra selar e manter a... 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 A umidade, a textura. E ela doura mais... Mais rápido. Você põe sal antes, não? Não, não. Não precisa. Eu próprio... Por isso que eu gosto de eu mesmo tirar o sal do bacalhau, né? O segredo tá ali. Exatamente. Ele já tá na medida, né? Já tá na medida. Se você errou em casa, você tem que colocar um pouquinho de sal. E se você quiser, você pode colocar o sal até na... Se errar, se a pessoa tirar todo o sal... Sim, sim. Aí pode até colocar o sal na farinha. Pode ser. Você põe o sal na farinha e fica gostoso. Ó. Uma camada muito fininha de... De farinha. Farinha. É. Sem ovo, sem nada. Sem ovo, sem nada. Não vai colocar ovo, você estraga essa receita, hein? Exato. Isso aqui é só... Você pode... Poderia fazer sem a farinha, né? Só que ela facilita bastante pra dourar o bacalhau e segurar a umidade dele, né? Ó que legal, ó. Tá frio. Um truque bacana. Ele não fica ressecado, né? E não fica ressecado. Exato, exato. Ele mantém a umidade dele por dentro. E não fica ressecado. Começa sempre com a base... É, eu vou dourar os quatro lados, né? Começa com a base da pele pra cima e depois você vai virando, ó. Tá vendo? Uma borbulhinha ali bem lentamente ali pra você não errar. Aqui, posso tirar esse? Por favor. Esse é o Zô? Já. O que que falta aqui? A cebola já usou também? Isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou usar, aqui não vou usar mais nada. A cebola já foi. Eu tiro pra você. A batata e a cebola já estão douradas, né? Vamos começar a arrumar aqui, ó. Posso começar a arrumar pra você finalizando cada um deles? Por favor. Pode? Vamos finalizar esse arroz? Vamos. Porque o arroz malandrinho é assim, ele tem que ser feito e já servido na hora. Você falou, a gente vai comer já. Tem que ficar aqui muito tempo, ele já vai secar. O malandrinho não gosta de esperar. É, o malandrinho é sempre apressadinho. Ele é malandro. Olha, qual prato você quer? Esse daqui? Pro malandrinho? Esse daqui, ó. Pode ser. Ou quer outro? Não, pode ser esse. Tem branco aqui, ó. Qual que você quer? Você escolhe. Não, você escolhe. Esse daqui, pro malandrinho. Esse daqui é bem malandrinho, ó. Aí, deixa eu pôr aqui pra você. Agora você vê que culinária prática, né, Edu? Porque quantos pratos vocês já fizeram, não é verdade? Fica à vontade. Não, porque é isso. Fica à vontade. Não, é teu, pô. Você fez ele inteiro? Ó, você fez ele inteiro. Coloca lá e decora com camarãozinho. Sim, senhor. Ó. Eu vou tratando do bacalhau aqui. Tá. Aqui, eu vou fazer um pouco mais, então, do que seria pra uma pessoa. Pode ser? Sim, claro. É, porque você fez uma porção generosa aqui. Eu vou fazer uma porção pensando na Fabi aqui, ó. Olha isso, Edu. Não me... Por favor. Você me moraliza, assim. Poxa, eu tô falando que eu vou fazer uma porção pensando em você no bom sentido, Fabi. Você já leva... Ô, Denis. A pessoa que não tá sugestionada, né, Denis? O Denis fala isso. Eu só falei, vou fazer uma porção pensando na Fabi. Quer dizer, uma porção bonita, uma porção colorida. Ela já pensou no volume, ó. Tá vendo? Não tem nada a ver com volume, ó. Ó. Tem nada a ver com volume. Não é uma porção extra, né? Não, é uma porção pra Fabi. Tá bom. Tá ótimo. Não tem problema. Vou comer. É o almoço. É, na verdade, esses camarões eram pra decorar todo ele, né? Mas, como não vai fazer outro... É, foi isso. Como é pra Fabi, Paulo, você pode deixar com todos os camarões. Não tem problema. Explica o que você tá fazendo aqui, Mauro. É, agora aqui tô dourando a poça de bacalhau, né? Dourar bem os quatro lados. Ela pega uma cor, já tá boa. Como eu falei no início, o bacalhau nunca é cru, senão ele não é bacalhau. Tá. Ele é um peixe fresco, né? Tem alguns lugares que vendem bacalhau fresco, né? Que é tipo bacalhau também, né? Mas não existe bacalhau fresco. Se ele é fresco, ele não é bacalhau. É verdade, é. Ele só é bacalhau. O bacalhau é transformado em bacalhau, uma família de peixes, né? Uma família de peixes que é transformado em bacalhau. Que ele leva a cura e seca, aí ele vira bacalhau. Bacalhau é a forma, não é? É a forma, exatamente. Os peixes são... Tem o gado esmorua, o gado esmacrocéfalo, site, lingue, code, zarbo. E Portugal ficou conhecida justamente por esse processo, né, Mauro? Sim, foi o português que colocou sal no... Veja se você aprova assim, tá bom? Tá lindo. Aí, ó. Tá bom o prato aí? Por isso que eu pedi pra você finalizar. Ó, foi lindo. Ah, tá aprovado, ó. Obrigado, viu? Muito obrigado pela aprovação. Ó, um truquezinho bobo, a minha mão tá toda com azeite. Mas assim, você põe, quando você colocar algum verdinho, alguma coisa, você pode colocar o azeite também, né, Mauro? Dá um brilho ali, ó. Sim, sim. Fica bonito. A gente faz isso daí pra televisão, ó, mas você pode fazer aí na sua casa também. Com alecrim, né, Mauro? Com manjericão. Sim, também. Passar um pouquinho de azeite, ó. Com brilho bonito. Olha que imagem bonita. Olha esse douradinho, ó. Esse truque do... Esse truque é da... Farinha. Da farinha. Porque muita gente faz os outros, né? Mas não nesse daqui. É... Fica muito bacana. E fácil de fazer também. Só não passe no ovo antes, né, Mauro? Não, não, não. É só na farinha mesmo. Vamos finalizar isso daqui também? Agora? Podemos? Sim, ótimo, claro. Ó, eu vou colocando aqui. E daí a gente faz. Já fizemos então ali o arroz com mariscos, que na verdade é com frutos do mar. Aqui no pão, você passa alguma coisa ou não há necessidade? Não, o que você pode fazer é colocar ele um pouquinho no forno pra ele dar uma secadinha. É, mas esse já tá bom, já tá aqui. Você vai usar ali? Não. Aqui não? Aqui não, não vou usar. Você quer finalizar aí? Você quer que eu ponha também? Você vai confiar em mim? Vou. Tá lá. Aí você, pra finalizar esse, eu vou usar uma concha, tá? Tá. Aí você pode torrar o pão. Ó. E eu vou colocando aqui, ó. Olha que bonito que ele fica também, ó. Fácil de fazer, ó. Você consegue fazer na sua casa e o rendimento desse bacalhau foi incrível, Mauro. Parabéns, viu? Olha que bacana. Fácil de fazer também. E aqui pode colocar o azeite, mas aí aqui você usa o mesmo azeite, certo? Você pode colocar tudo, porque aí o pão vai acabar absorvendo, né? Acaba absorvendo e fica gostoso também, né? Aí você pega esse azeite aqui, ó. Ó que bacana, ó. E ele vai, o pão vai absorver todo esse azeite, ó. Aí aqui é a mesma coisa. Aí aqui podemos... Azeitona vai aqui, não? Não. Não. Azeitona vai no bacalhau. Ah, tá. Porque eu vi uma azeitona ali. Falei... Ó, o verdinho aqui. Daí aqui você põe um chapéuzinho assim, ó. Que é só... Aí, ó. Tá bonito aí? Tá. Legal? Tá ótimo. Ó. Você olha na imagem ali, ó. Não vê a minha imagem, não, ó. Deixa eu fazer que isso aqui tá bonito também, ó. Tô fazendo foto de todos os pratos aqui, ó. Porque fica incrível, ó. Esse daqui, então, é o... Que é a sorda de bacalhau. A sorda de bacalhau. Olha que beleza. Aí, agora, nós vamos finalizar qual? Finalizar o bacalhau. O bacalhau? Isso. Tá. Aí... O que que você precisa? Vou pegar uma fã aqui, isso aqui. O que que você quiser. Aí você vai fazer. Eu vou... Vou pegar a batata. Murro. Um muro, né? Murro não é bem murro. É só com a mão assim, ó. Só com a mão assim. Batata, murro. Ó. Batatas ao murro. A cebola. Sem a casca. A cebola, essa cebola, ela fica muito... Assada. É espetacular, né? Ela fica muito gostosa também, se você... Se você tirar a casca e assar sem a casca, e colocar um pouquinho de açúcar em cima dela. Ela fica saborosa. Ela fica caramelizada, fica uma delícia. Mas eu fiz assim, que é pra não correr o risco dela passar, dela queimar. E aí, vai entrar também o pimentão, vai? Sim, sim, vai entrar o pimentão. O pimentão e o alho. E o alho. Que aqui estão, ó. Tá acompanhando um prato mais gostoso que o outro. A gente já fez ali, já finalizou o arroz com mariscos, que é com frutos do mar, né, Mola? Ali do lado a sorda. Muito bom, hein? E agora... Olha aqui, beleza? Meu Deus do céu, olha. Muito bom. Aqui, batata ao murro. Aqui no meio vai entrar... Vai entrar a poça de bacalhau. O sal de bacalhau. Depois vai entrar os brócolis. Ó, o pimentão. Aí, ó. Olha aí, que lindo. Meu Deus do céu. Esse prato a gente vai ter que dividir, Fabi. É, a gente vai ter que dividir. Meu Deus do céu. Olha que beleza. Foi. Olha só. Aí. Agora, né? Pode... Um pouco de salsa nele? Um pouquinho de salsa e pode, se você achar, um pouquinho mais de azeite desse lado. Ó. Quem tá pedindo pra pôr azeite é o Mauro, ó. Fala aí, Renato. Tá bonito ou não? Olha aí, ó. Aqui. Aí, o Mauro tá pedindo um pouquinho mais de azeite. Ah. Mas esse lado fica um pouco, né? É pouco aqui, ó. Outro lado também pouco aqui, ó. Põe um pouquinho aqui, ó. Pronto. Olha que beleza, ó. O azeitinho nunca faz mal, né? Um pouquinho a mais. Não, não, não. Pelo contrário. Agora, a sobremesa pra gente finalizar. Olha que programa bacana, Denis. Demais, hein, Denis? Olha que lindo. Meu, muito legal. Dicas espetaculares. Eu vou limpar aqui pro Mauro, ó. Pra gente finalizar junto aqui o leite creme. Olha isso aqui, que legal. Olha esse prato. Sensacional. Vamos finalizar esse agora aqui? Isso. Quer um prato embaixo? Vamos pôr esse colorido, ó. É. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver como vai ficar legal. Aqui. Sal. O que que você precisa? Açúcar. Você provou o sal ali? Ah, eu provo, eu provo. Ainda bem que você provou. Eu não corro disso, não. Deixa eu pegar. Tá faltando açúcar, né? É, tava aqui. Eu acho que nós colocamos junto com algumas coisas. Pera aí, o açúcar. Eu pego aqui, ó. Quando você precisa de açúcar? Fabi, vai falando com o Mauro aí. É só pra polvilhar o açúcar aqui. Aí é só pra polvilhar e daí você vai ir com maçarico. Queimar, isso, com maçarico. Pra dar aquela queimadinha. E quem não tem maçarico em casa, tem alguma opção? Pode ser, pode. Pode ser queimado com, até mesmo com um garfo na boca do fogo e... Na boca do fogão. Na boca do fogão. Levar no forno não daria certo. Não, porque aí ele não dá a caloria suficiente pra queimar, né? Tá. Vinha que ser na boca do fogão mesmo. Ainda peguei um açúcar cristal, ó. Ah, ótimo. Aqui vai ficar bonito, ó. Tá bom aí, mas... Pode caprichar. É, só espalhar bem, espalhadinho. Tá ótimo. Tá ótimo. Vou fazer direito aqui, né? E eu vou pôr um pouquinho no prato, posso? Claro. Só pra decorar aqui, ó. Essa aqui vai ficar bonita, ó. Aí. Agora. Só queimar. Aí, Denis, olha que legal pra você fazer aí na sua casa aí também, ó. Leite creme, ó que beleza. Olha aí, Paulo, pra você fazer também, ó. Olha que bacana, ó. Aí, tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Beleza, ó. Finalizamos quatro, hein? Ó. Arrasaram, hein? Do começo ao fim, ó. Um mais bonito que o outro, ó. Mauro, parabéns. Obrigado. Você é craque. Eu vou lá almoçar mais quinta-feira com você. Vai, você é nosso convidado. Não precisa convidar, né? Um beijo a vocês. Fiquem com Deus. Olha só. Obrigado, viu? Tudo de bom. Olha que lindo.